Dá uma olhada no tempo lá fora, daqui a pouco a gente vai fazer um churrasque, deixa eu apresentar a churrasqueira, ela tá cheia de neve, olha lá, cheia de neve, a temperatura tá muito baixa, a temperatura tá muito baixa, subiu um pouco, tava 3 negativo, mas já tava zero. Brazileiros de Carnaval, aqui né Show, aqui o rapaz, aqui a gente não deve bater muito bem na bola não, como vocês tão vendo. Olha lá, aqui no Indiana Jones. Olha lá, vamos ver de perto ali, o estrago, fumaça dá com pau, olha lá. ele falou que assim ó a ovelha olha só esse é o rapaz do churrasco ele entende muito de churrasco e de neve, ele veio lá do Pará é, isso aqui é experiência caseira, entendeu? eu estou acostumado a esquiar e fazer espaço na neve vocês podem ver que ele não dá muito o bom das bolas não eu vou filmar um pedacinho de gelo ali ó tá pegando fogo diz ele que o fogo queima mesmo na neve eu vou botar um frango aqui, eu vou pegar isso por baixo essa coisa tá bonita pode se expulsar aqui esse é o Zé VZ, o homem do... aquele é Indiana Jones ó o que diria ó, Indiana Jones aqui ó, na neve não dá nem pra dizer que não é verdade olha só esse é lá da terra de Vitória eu disse que eu ia fazer neve, caindo neve assim isso ali ó esse é o homem dentro da neve, o homem do isqui, olha lá olha lá o rapaz tá muito quente aqui perto do fogo ele vai trocar de cabeça, trocou de cabeça, tá vendo? ele tem um chips ali dentro daquele gorro dele e aí o Márcio que é isso e vejam bem ó como diz olha a fumaça é cheia de carvão, só que o carvão é branco como vocês tão vendo aí vocês tão vendo aí o carvão branco? caindo do céu? olha que óbvio não chupa o meu, ele chupa abelha aí ó chá de uva chá de uva dá pra segurar? dá bebendo, qualquer coisa a gente faz rapaz eu acho que... o que é porque a cerveja não esquenta só a cerveja não consegue segurar mais por minuto porque aqui, congela, não só a cama, mas congela os dedos deixa eu me proteger aqui pra não cair negros em cima agora é a nova repórter da Globo olha a outra repórter da Globo aqui óbvio e a Neve tá caindo aqui ó CBS deixa que eu vá churrasqueira aí, Márcio bom, vamos registrar aqui, segundo ano de churrasco na Neve no dia 25 de dezembro tradição, é a tradição da Amazônia tradição da Amazônia? vai chegar em agosto tradição da Amazônia, é igual esquiar toda vez que ele vai esquiar é o que tá acostumado por causa da Amazônia é, e como é que você tá gostando da Amazônia? você é do Paraná? você é de onde do Paraná? Baringá essa tem que registrar, né? Baringá é mais que não é de cor vou pegar de frente agora o churrasqueiro mas é o seguinte, essa aqui é tecnologia brasileira é direto da Amazônia, entendeu? sim fazendo churrasco na Neve o meu problema é essa farinha que tá caindo em cima esse ano tem uma visita diferente por aqui tá saindo paraibano aqui jogando farinha aqui eu tô tampando a minha aqui a grande vantagem dessa tecnologia aqui é que a cerveja não esquenta ela é esfria puxa a porta ah, mas tá um frio horrível mesmo, né? deixa eu mostrar aqui o que é a churrasqueira nos Estados Unidos que nem se compara com as nossas no Brasil churrasqueira metálica ah, mas tá horrível esse frio, né? quantos graus, hein, Elson? ah, deixa eu ver Renato, o pessoal gostaram aí da neve aí? o pessoal adoraram o pessoal adoraram o pessoal gostaram aí, viseu o pessoal adoraram como é que tá lindo? como é que eu vou deixar lá em cima da neve acho que eu vou deixar lá em cima da neve dentro da neve, acho que tá certo eu não gosto desse pó branco que desce aqui eu tô achando, não é alguém que tá lá em cima com sal soltando sal Flávio, deixa eu filmar o lugar que a gente tá morando na neve eu vou fechar aqui, olha eu tô jogando farinha na minha carne, certo? tá bom a churrasqueira aqui nesse país tem tanta incrementada eu também tô protegendo a neve deixa eu filmar o lugar que a gente tá morando na neve e não pegando essa ainda as aves lá no fundo que eu fui meia no outono belíssima, tá tudo pelada agora o nordeste dos Estados Unidos mostrar pra vocês a propaganda da bucha aqui, ó como é que é? a bucha vamos mostrar aqui, ó aqui o parquinho todo mundo na neve lá tem um um herói andando no balanço com neve vou pagando a cerveja bucha aqui, ó olha lá cerveja bucha tu é doido, Bezerra aliás ela falou isso mas ela desistiu ela fala que doida foi ela ter filho ele é doido vai lá 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 esse pessoal é doido soca em desmou ali, ó o o o o o O que é que chama de dedo duro? Ela tá a mãe da Mônica, ela tá querendo... Bezerra não passa na frente, Bezerra. A mãe da Mônica, eu tô querendo pegar ela na neve. A Cláudia... Duas tímidas aqui, não tô querendo dar entrevista na neve, Primeira experiência, é um mal barato. Olha lá, minha gente, fazendo bolinha. Tem que fazer o snowman, um bunoco de neve, bem grande. Não, pelo amor de Deus. Deixa eu ver o pessoal lá querendo sair na neve. Todo mundo filmando, pode uma coisa dessa? Olha lá, Roseli, Cassia, todo mundo filmando. Juta aí, juta aí, juta aí, juta aí, juta aí, juta aí. O pessoal realmente adora jogando futebol na neve. Tira a minha cerveja do sol, vai esquentar. Guarda a minha cerveja aqui. Vai, juta aí, pra me tirar foto. Voltando aqui, é o principal, a churrasqueira e o churrasco. Vai, juta aí, vamos juntar aí, vai tirar foto de futebol. Todo mundo vem pra lá. Isso, já caiu. Olha! Ih, só fez com o brinco poder. Nossa Senhora. Olha, olha. Por incrível que pareça, a Seça conseguiu ficar dois minutos lá fora. E tá lá na neve brincando. Pode levar a ver? Agora é a papelinha. Gente, jogar futebol na neve. Eu tô até de sombrinho debaixo do telhado. Eu nem me dei conta da minha burrice aqui, ó. Pra vocês verem como é que é neve. Bem intenso. Tá frio aí, Castelina? Ah, tá ótimo. Eles tão gostando. Pra quem queria ver neve, vem lá de Miami. Tira a foto da casa 2 ali, trabalha não. Erika, você tá fazendo o que aí, filha? Jogando? Pega o blusão de cacá. Olha, Erika jogando bola na neve. A neve tem que passar. Pega o blusão de cacá. Eu deixei filmer um pouquinho, mas depois eu vou para a outra casa. Erika! Mas se você pode ter neve. É, mas ela tá com os blusas, né? Olha, outra. Agora, olha. Puxa, mas tem um dó de pós. Tem muito tipo de precipitação. Ela ficou a gracinha. É toda cheia. E ela quis botar aquele casaco por cima. Olha, lá tem o gorro do macacão, mas não quis botar. Carmem, cuidado, cuidado, hein? Cuidado aí, Erika, Carla. Se passar numa etiquete... A gente tem um balanço, né, Carmem? Carmem, não suba mais! Então, presa em rei.